Você ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita aí Rá, rí, rá Você ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita aí Rá, rí, rá Esse aqui é o papelão Tá demorando também Véi Vô, 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 vô Vai, vai Ó, o arlo, aqui você tomou preju Não deixa comigo, meu mano, que hoje eu tô susto Meu trio, você não aguenta nada, você sabe, tomou preju Você com a cabeça na caixa, mas aqui é a caixinha do sul Que o Uno não te chuta, nessa disputa Na luta, você vai contra o fã, que é igual uma catapulta E tanto faz o que eu faço, não passa, você não fica Você quer uma dica? Para e regurgita Pra ver se você aguenta um terço do talento Mas no momento parceiro, eu certeza que sou talento E quem quer você vai julgar O meu talento, irmão Com certeza, mano, te explica que nessa sessão Caxião do sul, eu fiquei, foi lá em Serândia Depois de matar com a folhinha, volto pra Goiânia E cê não vai pegar, vai ficar pra trás Porque com certeza prova que cê não é capaz E mano, agora no freestyle se acostuma Cê tem muito nome pra quem não manda porra nenhuma Eu não mando porra nenhuma, pode crer Nono vai te bater Isso que você nunca zoa agora, vem dizer Mas tô tranquilo, meu filho, pode crer, sou sujeito homem Cê não manda porra nenhuma e pior, nem fez o seu nome Ah, nem fez o meu nome, porque eu me concentro Porque em Goiânia nós não tem hype, nós garante no talento Isso que cê não entende agora é que meu parceiro chacina E não precisa ter nome pra chegar lá em cima Não precisa ter nome, pode crer Sem caô, talento gera hype Isso pra mim é desculpa de perdedor Vai tomar no cu, cê tá ligado, meu mano, eu vou ser asqueroso Sabe por quê? Não tem talento, pois você é inveja Só que se um dia eu ficar famoso Vai ser fazendo rima, não vou esquecer Não vai ser pegando minhas dos irmãozinhos de SP Que você seja meu parceiro, que você que faz Ó, não deixa eu te falar babaca Mas no caso parceiro aqui você já leva taca Eu cansei de ouvir milhões de vezes essa rima Pode crer escroto, no caso eu peguei minha mina Não peguei minha mina Agora repara, é talarico Vamos repetir até cê criar vergonha na cara Você é baba ovo Não pio vergonha na cara Eu falando então, fala de novo Muito barulho pra batalha família Ó, vai dar uma votação primeiro né Aí, quem terminou foi o Mano Arley Se você acha que o Mano Arley foi o superior da batalha, muito barulho com o Mano Arley Se você acha que foi o Mano Arley, muito barulho com o Mano Arley Eu acho que deu o Mano Arley correto Mano Arley, Mano Arley Mano Arley, foi mal Jurado, 3, 2, 1 Mano Arley, primeiro round Quem volta, Mano Arley Mano Arley Mano Arley Vamos só esperando aquela virada Coloca a mão pra cima aí de novo Inca, não tinha puxado a base Geral, 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 geral Vou puxar a história do Juninho Vem assim, vem assim, vem assim ó Ó, é a história de um anel que deschavava Eu não deixava, eu não deixava Essa é a história do Juninho que vem da chapa Eu não deixava, eu não deixava Eu não deixava, eu te pergunto e você nonou Porque freestyle tentou demonstrar, só que meteu o caô Sabe por que meu parceiro versa que é contrário E quando o hype bate com o talento não tá muito certo Então cê volta, irmão, não foi dar certo pra ti Porque cê tá ligado, vou fazer meu free E o C, não vai passar pra próxima fase Talvez passe o seu organizador e há uma repescagem Os passos Parapá, parapá, parapá A história não é bem assim Meu mano, se eu te explicar no caminho Olha como que nesse papo bom cê sai sozinho Os falam que eu levei chifre Outros que eu peguei e a mulher dos outros Mas cê é escroto, meu amigo Sabe por que cê tá em perigo e fica de molho Quem vai pela cabeça dos outros é espremido Igual piolho Não sabe da decisão, não sabe da verdade Então por que cê tá falando nessa cidade Cê fala de hype e de talento A que não demira Pra ganhar batalha cê prefere inventar mentira? Inventar mentira não Pode parar Porque o freestyle mano Eu vou relatar Manda esses papos no primeiro Seu verso não foi completo Cê tá explicando demais pro cara que tá certo O cara que tá certo Então pode crer asqueroso Mas cê tá mentindo demais pra quem julga não ser mentiroso Então como que eu não respondo amigo Mas no final passeio eu sou homem cumprido Já vi altos vídeos no seu youtube Tô mentindo Seu verso é incomum Então na batalha então é 4 a 1 Porque todo mundo fala isso Agora que cê é gay Virão me crédito e assume o que cê fez Eu não fiz isso daí Já lavou que vê se tu cresce Vi altos vídeos Seu vídeo meu e acha que conhece Mas no final passeio você manda um amigo Quer me conhecer de verdade não me julga Troca ideia comigo Troca ideia contigo Agora eu trilho Achei que eu não conheço Eu tô até a época que gravava o meleca vídeo E é das antigas Sabe por que? Nós não ramelava E essa época cê era um bostinho e nem colava Era um bostinho e nem colava Pode crer sujeito homem Era um bostinho e nem colava E você? Cadê seu nome? Tava onde? Se escondendo Atrás da câmera chegado Sabe por que parceiro? Você não representa o estado Terceiro 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 Da hora, da hora, da hora O primeiro dos jurados aqui, correto? Jurados, três, dois, um Terceiro rojo na casa Quem começa, quem começa, quem começa Ae, a lei começa, certo? Vamos mandar energia que termina o malvô E ninguém gritou quase, tá ligado? Rimas boas Vitos bons eram mais rimas boas, tá ligado? E é assim E é assim, ó Mas isso é o rap do DF É o rap de Goiânia É o rap do DF Invadir a cena Invadir a cena Invadir a cena Eu te achava bem foda Só que só fala de nome Por isso, mano, esse não é sujeito homem E eu te explico, mano, que cê ainda é comum Se a humildade e talento for de vontade Não vai lugar nenhum Porque só fala de nome E só pensa em hype E com certeza cê é o pin Meu já agora é o Mark Strike Pode falar de nome Eu falo a verdade Nós não tem nome Mas garanto que temos força de vontade Eu acredito no seu potencial Lá em Goiânia Deve representar Não deve mandar mal Mas sabe o que que eu acho escroto? Cê nem me conhece Chegar aqui já querer vir julgar o corre dos outros É feio pra caralho, irmão Cê nem me conhece Cala tua boca, truta Não me cause estresse Cê deve mandar bem Pode crer, mano Tá chegado Mas você não sabe o que você fez Tá, o cara tá reclamando o que eu tô fazendo Eu tô no caminho Desculpa, vou chegar na batalha E vou falar que cê é bonitinho Vou falar que garoto É que cê é bravo, irmão Porque cê é batalha É sangue que rola, jão Falar que eu sou bonitinho Essa é sua qualidade No caso cê não estaria fazendo nada além da verdade Não deixa comigo que eu te quebro No beat mais suave contigo eu não mandei É, sabe por que, mano? Cê é demente Cê pode ser bonito por fora Minhas irmãs Bonito na mente Você entende? O verso é boa Nós de Goiânia pode ser meu Mas garanto que mandamos rimã boa Eu também mando rimã boa Mas se não, cê é bonito na mente Quero ver continuar bonito Com a massa cefálica no chão Só que a única coisa que vai cair no chão é sua cabeça E com certeza desse dia não se esqueça Sabe por que, meu parceiro, agora você ficou pra trás Misei na cabeça do raifado Ensina e representa a Goiás Cê pisei na cabeça do raifado Trouxe um jeito homem Daqui a pouco ele vem e fala Caralho, você só fala de novo Só falou que eu tinha o hype Meu mano, a rima que é brava Aí daqui a pouco chega lá A história e fala Caralho, já te pirava Muito barulho, uma batalha, família Doido Quem terminou Foi o Manu Nono Quem acha que o Manu Nono levou esse round E passa a mão pra fase Muitos barulhos pra Manu Nono Mas quem acha que passa pra fazer a fase É o Manu Reine Muitos barulhos pra Manu Reine O moço que o Manu Nono Durado 3, 2, 1 Manu não vai dar uma fase